Olá pessoal, eu me chamo Kel, sejam bem-vindos ao canal Gladiadores Online, onde falamos muito sobre trade. Se você gosta de ganhar muitas coisas no FIFA, esse é o seu canal. Então se inscreva aí, dá o like, assona o sininho, porque é a hora de a gente lucrar, beleza? Então vamos para mais. Vamos primeiro começar, gente, por aqueles jogadores que eu tinha falado para vocês. O Sommer, ele na hora que eu fiz o vídeo para vocês, eu lembro que eu falei para vocês que dava para sniper por 19 mil coins, né, ele? Vamos ver se a gente acha. Não acha. Como eu disse, ele já está aumentando. 19, 700, nada. Vamos 21? Nenhum jogador. 22? Opa! 22 já está nos 50. Gente, quem pegou a cálcula que eu passei no primeiro vídeo, comprando ele é 19 mil coins, ou no lance, que era bem menos, você já está lucrando 1.700 coins em cada um. Então já é um lucro. Mas como eu disse, eu comprei ele e eu estou investindo. Eu acredito que ele vai subir muito mais, né? Mas é isso que eu estou falando. É um investimento que tem pouco risco de dar errado. Pode dar errado? Eu vou perder algumas coisas, mas não vou perder tanto. Mas esse, só para você ver, já dá para lucrar. Então, gente, segue as causas que vão dar certo. Outro jogador que eu falei foi o Guerreiro, certo? Vamos ver quanto está o Guerreiro. Eu tinha passado ele para vocês a 5.400, né? Vamos ver aqui quanto ele está. 5.400 estava saindo no Snipe. 5.500 não tem mais. 5.600. 5.700 não tem. 5.900. 6.000. 6.000, olha só. 6.000 sai na hora. Na hora que eu passei a Cal, ele estava saindo por 5.400. Ele já está batendo 6.100. Na hora já sai. Vamos ver. Se você comprar no lance, sairia até mais barato. Como eu disse, eu estava sem dinheiro naquela época, naquele horário. Se eu tivesse, teria comprado muito mais. Então, assim, é mais um jogador que eu indiquei e que aumentou. Já aumentou. Então, assim, segue a Cal, gente. Está dando muito lucro. Eu passei mais algum. Deixa eu lembrar aqui. Aqui são alguns informes que eu estou investindo. Eu comprei esse Jinger por R$22.000,00 e R$23.000,00. Vendi ele a R$25.000,00. Agora já está um pouco mais caro. R$25.250,00. Esse Saka, ele está saindo durante o dia R$1.200,00. Porque ele vem na seleção da semana. Então, qualquer DME que vem dando um pack, ele sobe. Agora não está vendendo, porque está de madrugada, mas mais para frente vai aumentar. Durante o dia aumenta. Tá? Como eu estou com a minha lista muito cheia ali, eu estava fazendo alguns testes. Esse jogador, esse jogador aqui, gente, paguei R$650,00 no lance. Olha o Ed. Ele é da Liga da Itália. Olha, vamos lá. É um bom trade também para quem tem poucas coins. Isso aqui é maravilhoso. Tá? Quem tem poucas coins, você consegue fazer muitas coins com esse daqui. Dá para levantar o caixa muito bem. Vamos lá. Eu paguei R$650,00, certo? Não tem. R$700,00. Não tem. Vamos lá. R$800,00. Não tem. R$900,00. R$900,00 apareceu aqui. Se eu colocar para vender R$900,00, já sai. Porém, como eu disse, qualquer DME que sair dando pacote, ele vai aumentar. Vai para os R$1.000,00. Então, eu peguei a R$650,00. Então, já vou ter um lucro muito bom aqui, né? Eu só não invisto mais porque eu vou ter que esperar sair os meus investimentos. Mas, quem tem poucas coins, é um jogador muito bom para fazer. O Saka, aquele que eu vendi por R$1.200,00, dá para vender durante o dia. Depois, no outro vídeo, a gente vai fazer o review dele, ok? Para ver como ficou. Ó, R$800,00, ele está saindo agora. Mas, ele bate seus R$1.200,00, gente. Pode confiar. Durante o dia, ele bate R$1.200,00. Está fora de pack. Você consegue pegar por R$650,00 no lance e dá um lucro muito bom. Se você tiver 100 mil coins aí, investe tudo nele. Porque você vai multiplicar suas coins. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já mostrei. Tem aqui. Ah, tem o Marcelo. O Marcelo, gente. Esse jogador é muito bom, gente. Dá para vocês investirem e ganhar muitas coins. O Marcelo, eu estou pegando R$2.700,00, R$2.700,00 no lance. Lembra? O Sommer, R$19.200,00 no lance. Os caras estavam pegando. Em R$19.000,00, você estava conseguindo Sniper. Agora, ele já está R$22,00. Então, é lucro. É lucro. Dá para você ganhar. É assim que a gente consegue fazer 100 mil coins por dia, gente. E aqui, o Marcelo. Está saindo agora R$2.700,00. Eu acredito que ele está agora R$3.000,00 ainda. Vamos ver aqui. Marcelo. Marcelo, brasileiro. Joga muito. Ah, Marcelo. Ah, vamos ver. Marcelo. Ah. R$3.000,00. Ó, R$3.000,00, gente. R$3.000,00. Não tem mais. R$3.100,00. Não tem, gente. R$3.200,00. Se eu colocar para vender, ele sai já. E eu já ganhei um lucro. Está amanhecendo. Mais cedo, durante o dia, ele vai bater mais alto. Tu pode bater os seus R$3.500,00. Tem gente que compra até R$3.900,00. Então, assim, ó. Só por confiança a vocês. Deixa eu tentar snipar um aqui. Por R$3.000,00. Ó só. Como está fácil. Snipando. Marcelo a R$3.000,00. Eu estou snipando porque eu sei que dá para vender ele a R$3.500,00 durante o dia. Deixa eu até colocar aqui. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhada nele. Se eu conseguir vender ele ou não. Beleza? Então, gente. Essa é mais uma cal aí. Para quem estiver acordado. Eu sempre vou tentar fazer uns vídeos de madrugada. Porque madrugada é um bom horário. Para fazer. Para comprar jogador. E vender. Eu não vou dar mais R$700.00. Mais R$700.00. Poderia, mas não vou dar. Que eu já. Como é só um. Para me demonstrar. Eu não vou fazer de fato. Devido. Aqui, ó. Vou te mostrar o porquê. Gente. Eu estou com a minha. Com o meu cemitério. Ó. Forrado, ó. Do jogador. Investido. Ó. Ó o guerreiro. Então, assim. Não dá para mim. Ficar fazendo trade. Formiguinha agora. Massivo. Porque. Só. Vai esconder lá para dentro. E eu posso perder coins. Porque. Trade massivo é na hora. Beleza? Deixa aí, ó. Já. Vou finalizar o vídeo. É. Segue essa cal que eu passei agora. Beleza? Segue essa cal. Se você gostou. Já deixa o like aí. Levanta o like. Compartilha o vídeo. Gente. Vamos. Vamos levantar esse. Esse canal. Porque eu quero ajudar vocês. A ganhar muitas coins. Né? Do mesmo jeito que eu ganho. Sem usar Fifa Pontes. Deixa o like. Compartilha aí. Se inscreva. Manda no seu grupo. De WhatsApp. Manda o link. E bora para mais um vídeo aí. Beleza? Gente. Tamo junto. Gladiadores online.